Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Sem Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar a pronúncia da palavra native. Let's get started! Native significa nativo. Repita as frases em inglês. O português é minha língua nativa. Ele fugiu de sua aldeia nativa. Sua língua nativa é o francês. Sua língua nativa é o francês. Ele é falante nativo de inglês. Ele é um falante nativo de inglês. Minha língua nativa é o japonês. My native language is Japanese. Tom pode falar inglês como um nativo. Tom can speak English like a native. A língua nativa de Julia é o italiano. Julia's native language is Italian. O hebraico é a minha língua nativa. Hebrew is my native language. Escrever na língua nativa é um desafio. Writing in one's native language is a challenge. Ele nunca mais viu sua terra natal. He never saw his native land again. You should be proud. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time.